Fala pilotos, vocês já me conhecem, meu amado Pérez, já conhece o nosso carrinho, Corsinha com motor de Fórmula 3, então hoje é dia de fazer diferente, vocês vão conhecer os outros carros e o resto da galera que compõe a Trackday School, vamos lá? Acontece, vamos embora! É, vai carrega rápido, tá descanegada também, que beleza! Ah, se não pega! É, vai carrega rápido! Bem, nosso primeiro carro a ser conhecido hoje, é essa Frontier 2008, que infelizmente está com a bateria fodida! Você vê que não é só com você que os carros tem problema, com a gente acontece isso também! Olha o doidão, olha o doidão! Olha o doidão, olha o doidão! Olha o doidão, olha o doidão! Olha o doidão, olha o doidão, olha o doidão! Tem uma parada que eu vi do doidão, que engraçado demais! O moleque começa a pegar, vai fazendo um rango, sacou? E começa a pegar um monte de presunto e queijo na geladeira e empilhar em cima da cabeça! Cara! Não, cara! Não, velho! Para, por favor! Isso aí não dá para mim! Vira aqui! Não, porque... Porque é? Nem forçando, mas não consigo fazer uma porra dessa! A gente faz zoeira, velho! Mas eu não consigo ser tão doido igual o moleque não! O moleque cabuloso! Depois de ensinar lá, vai virar cheio! Olha que doido! Para quem não sabe, Gabriel Zago! O cara que faz os vídeos aí da Xteric e que edita aí para nós! E que dá a bunda! Moleque doido! Tu vai dar a bunda, velho! O cara é que... Eu boto o Pi! Ô, me ensina isso aí, como é que faz isso no Afton, velho! No Afton não, no Premiere, para botar o Pi! Deve ter esse efeito lá, pronto! Eu não sei como é que é o nome do Afton, tem que procurar em áudio efeito, só porque eu não sei como é o nome do Afton! Eu vou procurar esse efeito lá, velho! Tem que procurar só ir experimentando, velho! Eu vou procurar isso sozinho! Pois é, moleque videomaker aí sensacional! Elevado muito! Esse cara é bombeiro, ó! Olha a internet! Mas... Poxa, não deixa de ser japonês não, velho! É JDM, Nissan! É, velho! Tu tá vacilando agora! Moleque! Fazer... Aquele vídeozinho hoje, velho! Aquele rolezinho hoje! Tu tá de bobeira? Quer dar um roleiro? É, pô! Não, vai olhar os carros! 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 Ai, você! O que eu quero! É, você só de ouvir, tem que pegar a comida lá! Bota aí na bola, deu! Almoço! 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 Banda! Almoço! 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 Música Lembra de cortar essa parte do vídeo? Lembra? Não, não corta Sentiram minha falta? Tava com saudades Oxe, eu dou pra vogue isso, velho Tu dá, pô Eu não consigo fazer isso, velho Eu não tenho imaginação Tu falou que eu sou travado nas câmeras Eu grilei, parceiro Agora você ficou atribuado Meu 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 Seu blog vai bombar, velho Você já viu Entender a piada Ô Youtube, não precisa bloquear Não é palavrão, velho É o nome da marca Vipal 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 na ponte Vipal na ponte Vipal na ponte E aí galera Filmeza total Mais um ano se passando E graças a Deus A gente tá com saúde aí, moro Muita coletividade na quebradia No bolso sem miséria É mais na contenção E vamos brindar o dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus A vida é louca Pode papo e vete Fim de ano Bota essa música aí no blog Lá do Racionais Deixa eu falar pra você tudo Tudo Aí o Youtube bloqueia Bota só o instrumentalzinho dele quando eu tô falando assim, ó Nossa, marrento aí Bonito Tinha que ser dono de sumar, desgraça É, não Dono de qualquer carro, de qualquer marca que o carro seja um pouquinho mais aguçado Ele é mitido Não, mas dono de Porsche é tudo legal Dono de Porsche é tudo panku Que dia? É tudo miúdi Quer ver o Celta primeiro ou quer ver o Neyman primeiro? Eu já tô no caminho do Celta É, ela me envolve Esse olhar dela mata mais que me revolve e resolve Eu sou um cara Para, vocês não querem eu, cara? Olha o caminhão aí Vamos embora, todo mundo som Pô, velho, tá bom? Tchau Esse aqui vai ser rápido, velho Na verdade, nem é Celta, né? Mano o poço tubular Feito em parceria com a GM pra virar a categoria E deu isso aí, ó Carro todo tubular, tudo feito em fibra de vidro O piloto senta sozinho no meio do carro Mano o posto mesmo Motor central E tração traseira Tá visto, não tá? Vai dar uma pitada Larga esse vício Fila da puta Se esse vídeo bater 30 mil views eu posso fumar Você vai parar? Essa eu duvido, viu? 30 mil views eu posso fumar 30 mil views em 30 dias É desafio Então a gente tá indo pegar Motor Sport O Neyman tá lá, é do lado da casa dele, quase Lá no Pará também A gente vai pegar o Neyman lá Desalvar as portas na casa dele Vocês vão conhecer o Subaru Que é o bar de tutti-frutti, velho Pra vocês verem que fica tudo em casa Pegar o Motor Sport É o cara que dá manutenção no meu Subaru É o cara que vai montar o Celta E o cara que vai passar a mexer no meu Corsa E já mexe nos carros da galera do Neyman É tudo em casa, todo mundo amigo, tudo junto e misturado Isso aí Isso aí, Pivete Pô, eu faço um bom textão aqui, o maior massa e tudo fala isso aí Mas já dá pra cortar Porra Porra Você é pai, hein, velho É porque eu fiquei sem o que falar, eu tô tímido Aí você ficou tímido ou porque eu me soltei? Porque eu tô mais soltinho que a rua que tava morrendo E vai que tem uma mulher bonita olhando, eu fico tímido Como é que vai olhar pra essa caminete, velho? Não tem nada, velho Só olha pra você, de bonita aqui dentro só você Que mulher que vai olhar pro vídeo de carro, velho, né, bichinho Beleza Ó, gatinho, olha meus ouros verdes, ó Meus ouros verdes E o pai que tem jambu de cabinha Jambu de caba, tá com careca Essa barba escrota Tão fugido Oxe, a Zafira dando... Dando todo Essa porrada, assim, né, estrada, esse é o capítulo Nada Rapaz Zafira e Meriva Você nem botou um pouco oito, velho? É, é Zafira e Meriva, estranhando Como é que é? Vai fora que tu tá muito transor, velho Tu vai querer me jambar também Desiste, o que que vocês acham de sair, velho? E aí, meu brother? Como é que tá a correria aí? E aí, menino escaputo? E aí, ó galera? Menino escaputo E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Meu Deus do céu Tem que ir almoçar também Ah, mano... Até agora eu tô sem almoçar Tô vendo Fome de leão, botei aí no pão Pão com presunto, hum, que delícia Pão com presunto PH Motorsports BMWzinho Vai vir um turbão aí do tamanho do mundo E aí, moleque doido? E aí, moleque doido? E aí? Ramon, nosso preparador preferido PH Diz uma palavra aí pra galera Travou igual todo mundo, velho Não adianta quando botar a câmera na cara do vídeo Caralho, hein? Chevetão, 16 válvulas Menino do tamanho de uma jaca Para aerta Sit إن Tira essa GoPro aí, velho Deixa eu pegar ela aí Tu quer pegar ela? Dê ela aí, que eu vou filmar Vai fazendo aí o vlagzinho Que você é muito melhor que eu fiz Vamos gente, ó, falar pra vocês Onde nós estamos agora, vocês tem que tomar cuidado Porque é periculosidade pura Aqui no Guará, tomando o Guaraná Eu vou fazer uma rima pra galera Track The School Eu não sei rimar, mas tomo o Guaraná Tô no Guará, você pode ir pra Vamos dropar as rodas do Subarinho Ele é azulzinho e é muito bonitinho Ó, velho, ó Como é que o cara anda aqui atrás Deus me livre Não, olha esse carro por dentro Esse aqui é o Subaru mais depenado Tá do Japão, velho Ó, esse aí, ele por dentro, ó Essa capa de chuva tá aqui pra não molhar No banco, entendeu? Porque de vez em quando é pega uma chuva aí Ali tem uns encaixos de pendrive Pra ligar os caras pretas Não, mano, esse Subaru é foda Esse carro é foda pra caramba Eu queria esse carro, por favor Mas eu não tenho dinheiro Mas pensa no carro louco, mano Porra, esse Subaru é muito foda Muito foda Isso aí Carrinho parado pra revisão A gente trocando algumas peças aí no motor Só que eu só fui perceber agora Que eu fui trocando ali Pra eu trazer as rodas Pra eu trazer as rodas Imagina se tivesse Eu não tenho porta-malas aí Tem que ser aí, né? Porta-malas aí é o banco traseiro Eita, caralho Faz um favorzinho Desligue de novo Mexer lá na bateria Pra colocar a cola Eu Peguei Galera Galera Vou falar galera Porque o Leonardo fica puto Quando eu falo galera Bateleira Aê, amizade vrido Mexe nesse aí de novo Viu aí, né, velho Track day school É sempre guardo Altas experiências aí Alô, galera de cowboy Hoje essa porra não pegava nem com reza Tá com uma contato no pó Tá com uma contato no pó Não sei o que quer Vou trocar esse termo aí depois Mas a bateria já tá zoada mesmo Mas a bateria zoada tá aí? É zoada Amanhã ele só pega Descendo na ladeira lá em casa E o sol puxa, né? O calor puxa Leonardo Pérez Leonardo Pérez Leonardo Pérez A máquina Ó o farol voltou a funcionar Ah não, é o farol ontem Esse aqui tá caindo aos pedaços Esse aqui tá caindo aos pedaços E aí rapaziada da track day school Aqui é o Nemero Escaputo falando com vocês Estamos aqui na casa do nosso brother Dudu Polimentos especiais Ele faz polimentos especiais Polimentos especiais para todas essas carangas E outras carangas mais que não estão aqui no presente no momento Estamos aqui com o Leonardo Pérez E o Gabriel Zago ali Coutinho na lomba Coutinho na lomba Coutinho na lomba Estamos diante a uma caimã Única no Brasil gente É única Única Presta atenção Presta atenção aí Única no Brasil Hã? Tem muita preta no mundo É não? É porque essa aqui é a única que tem essa roda Não é não? Óbvio que deve ter alguma aí Única no Brasil galera Com um motor de suapado 911 3.8 380 cv Anota aí Aspirada E a gente veio aqui roubar a bateria dela Porque aparentemente ela tá com panes elétricos aí E a gente vai dar uma estudada pra ver o que que se sucede Mas aí 2.8 tá chegando né E a gente vai truvar com ela aí nas pistas E vem bonita E a mané tá me filmando aqui embaixo Vem bonita? Diz aí Dudu Vem chamar ela no brilho ou não vem? Espelhar a dona Pra quem ver ficar de cara Porque ela já é bonita, já apaga saco Agora ela vai vindo no brilho Massa, massa, massa E tu Zaguinho? Zaguinho, tu volta a trabalhar que dia? E o seguinte, eu tô aqui pra me sentir um pouco mais pobre Só isso Vai tirar Vai tirar Vai tirar Olha isso aqui é pra provar que isso aqui é bomba lá Sala Malenco Sala Malenco Tá ligado? Isso aqui é uma bomba Das top Esses moleques são massa Fazer logo Não tem as suas ideias muito doidas Trava velho Mas não tava conseguindo 10 com 10 são 20 Ficou massa velho Não, esse aí Moleque Cara esse ficou muito mais doido Eu te falei Pilots Eu vou ficando por aqui Minha parte nesse vídeo encerrou Eu tô indo embora pra minha casa dormir Porque eu estou cansado Ainda tenho muito vídeo pra editar hoje E é nóis Até a próxima Curta Compartilha esse vlog aí Mostra pra geral Pros brother tudo Pra galera E bote nos comentários De onde vocês são Pra gente ter uma noção Se a galera Tem muita gente fora de Brasília Que assiste esse vídeo Bote aí nos comentários Coisas que vocês querem ver futuramente Sobre vlogs E a gente hoje Foi dar um rolê com os carros e tal Mas na nossa vida A gente faz várias paradas velho Então Vocês quiserem ver alguma coisa diferente Fala Faz um vlog disso ou daquilo Coloque aí nos comentários Nem foi combinado pra dar certo É E é isso Tudo espontâneo é nóis É isso aí Saí de casa meio dia Agora são 7 horas da noite 4 carros parados Mexendo Pra vocês verem como é que não é fácil A vida de quem curte a coisa Quem curte a automobilismo no Brasil Mas devagarinho vai Um abraço E até a próxima